E aí galera, beleza? Breeze na área com mais um vídeo do eFootball. E vamos lá galera, com a nossa seleção da semana, né? Tivemos aí jogos muito movimentados, jogadores que se destacaram, né? Na semana passada voltaram a se destacar e outros que desencantaram, né galera? Então bora lá, vamos começar aqui a nossa lista com quem desencantou finalmente aí no Real Madrid. Mbappé fez dois gols, foi o melhor pontuador da partida, então é muito provável que apareça, né? Temos ele aqui novamente galera, Erling Haaland meu amigo, o que foi isso meu povo? Haaland mais um hat-trick, não tem como galera, deixa ele de fora, tem que colocar mesmo ele estando já aí na semana como jogador em destaque. Não sei se a Konami vai ter a audácia de colocar ele aí duas vezes seguidas ou simplesmente vai ignorar, né? Mas o que acontece é que ninguém mais na partida fez gol, né? Então só o Haaland fez gol, foi o melhor pontuador da partida, a não ser que a Konami feche os olhos e ignore o Haaland e aí traga outro no lugar dele. Temos o Rafinha também, né? Que fez um hat-trick. Rafinha brasileiro, muito provavelmente vai vir com ímpeto, clube parceiro, então dificilmente não vai vir, né? E Granwood, que isso cara, esse moleque tá demais, três jogos seguidos fazendo gol, chegou a hora da Konami parar de ignorar aí o Granwood, o Mason Granwood e trazer uma cartinha dele. Tio Han fez dois gols também, né? Pela Inter, Tio Han monstro demais, então tá cotado pra vir, hein? Esses são os caras aqui da linha de frente pra vir, beleza? Agora passando pra parte da defesa, né? Temos o lateral direito Lala, que fez um gol. Temos o zagueiro Boímo, que também fez um gol. Temos o Gazaniga como goleiro, tá? O Paulo Gazaniga fechou o gol, então tá cotado pra vir como goleiro aí destaque da semana. Temos ali o MLG barra volante Onaná, que também fez um gol, então teve boa pontuação. Temos o Carlos Romero, lateral esquerdo, e temos ali o volante também barra MLG, né? O Anguissá, beleza, galera? O Anguissá também fez um golaço de cabeça aqui testada com assistência do David Neres, né? Brasileiro, que tá jogando agora pelo Napoli. Então, galera, essa daqui é a minha previsão, é a minha expectativa aí dos próximos destaques da semana para estarem chegando aí no eFootball, beleza? Então, bora lá. Mbappé, Haaland, Rafinha, Maison Greenwood, Marcos Turran, o Lala, o Boímo, Paulo Gazaniga, Onaná, Carlos Romero e o Anguissá, beleza? Você tem algum outro jogador que você queira dar um palpite, que você acha que vem também no meio desses jogadores? Deixa aí nos destaques, nos comentários, quem serão os próximos destaques da semana também na sua opinião, tá? Que é muito importante a sua participação, beleza, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido e gostado. Deixa o likezão, deixa o seu comentário, deixa o seu hype aí, sua hypada, que é muito importante também. Tamo junto e nos vemos em um próximo vídeo, galera. Até lá, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí